Amigos, vocês viram aí, hein? Temos a Icon TOT e temos os TOT. Aqui de cara não veio nenhum TOT e nenhum Icon TOT. Porém, eu não sei se vocês estão ligados, esses são os Icon TOT. O Gulitão e o Backhand tem, o Raji não. O Neymar não tem TOT e o Som também não. Mas, aqui, eu vou começar pegando o Raji, porque vai que me aparece o Gulitão TOT. Eu já testei ele, se você não assistiu o vídeo... Ok. Ok. Apareceu o mais brabo de todos, Davi Nunes. Tô brincando, tô brincando, tô brincando. Mbappé, mano, olha esse Mbappé aqui, velho. Simplesmente Mbappé TOT. Que isso, joga de SA, ponto esquerdo atacante, 99 de ritmo. Ali, ó, 99 mesmo, tá ligado? Aceleração e pique. Finalização quase 99. Mano do céu, vamos testar simplesmente o Tartaruga Ninja, Ninja mesmo, né? Que é TOT. Mas, como eu ia falando, né, antes de ser interrompido pelo Mbappé maravilhoso, já deixa o like, se inscreva no canal e me segue no Insta, gente, tá? Link aqui no primeiro comentário fixo. A minha ideia hoje é tentar pegar o máximo possível de jogadores Icon TOT. Mas, é claro, que se os TOT aparecerem, aí a gente vai também botar no time, né? E a gente começou muito bem, cara. Nossa senhora, mas muito bem mesmo, cara, com esse Mbappé aqui. Tá maluco, velho. Eu quero pegar mais Icon TOT. Vamos ver se... Ó, apareceu o primeiro. Primeirinho, primeirinho, primeirinho aqui. Pirlo, Pirlo. Queria fazer um recorde, tá ligado? Um recorde aqui maravilhoso, gente. Um recorde... Então vem o Bellerand. Meu Deus do céu, tá bom demais. Olha esse meio campo, gente. Olha esse meio campo. Raji, temos aqui o Pirlo e temos o Bellerand. E, mano, o Mbappé na frente, cara. Ai, ai, que maravilha, que maravilha. Vamos pra Zaga, então. Não veio nenhum TOT aqui, também não vai vir muito, eu acho, né? Não sei, cara. Não sei como é que ele tá distribuindo os TOT aqui. O Vidit tem, hein? Poderia ter mandado o Icon TOT dele, mas vou pegar o Lúcio. Vou pegar o Lúcio, não vou pegar o Vidit, não. Lateral direito. Nossa senhora. Depois de vir tanta carta boa, agora vem uns Bagre aqui, né? Os famosos Bagre de ouro. Pegar o Montiel. Gente, eu acho que esse time aqui vai ter futuro, hein? Esse time aqui... Opa, o Hernandes tem TOT. Vai que aparece ele TOT, né? Hum... Pior que a cartinha dele já é boa, né? Tem o Alexandro também. Vou pegar o Dinhe, tá? Torcendo que aparece o Hernandes aí, TOT, mais pra frente. E no... Uh! O gol não pode vir assim, não, cara. Begovic? Begovic... Caramba, mano. Não sei quem eu vou botar no gol. Deixa eu botar o Diogo Costa. E mais uma vez, gente. Segue lá no Instagram pra gente chegar a 200k. Hoje tem vídeo de modo carreira jogador, tá? A gente já tá chegando na final da temporada. A gente tem votação no Instagram também, então vai me seguir lá. Tá aqui na descrição do primeiro comentário fixo. Tá Lucas S. Cordeiro. Ó, o Navas aqui eu acho que já ajuda, né, gente? Tem o Chardins também que eu gosto. Mas eu vou pegar o Navas, vai. Botar no lugar daquele goleiro português. E agora é a chance de tirar um lateral esquerdo melhor. Hum... Já não veio, hein? Eu acho que era pra eu ter pego o Hernandes, gente. Um lateral direito eu preciso também. Opa! É, tem até o Jordiá, mas o Dinhe ali é ok. O Montiel é mais ruim do que ok, né? Então eu vou pegar o Zambrota pra dar uma força aqui pra nossa lateral direita. E a gente precisa melhorar o ponto esquerda também, tá? Um ponto esquerda melhor seria interessante. Agora o Foward atualizado. Tudo bem, pode ficar aí de boas o Gowleford. Não é só a hora, não. Bruno Guimarães... Hum... Nossa... Cara, como é que eu vou escolher esses caras aqui, mano? Olha o nosso meio campo. Não tem jeito. Eu vou botar o Royce. Eu gosto muito do Royce, mas vai ficar aqui no banco de boas. Por enquanto. Precisamos... Nossa, Casemiro também, cara. Que isso, Doni? Não faz assim. Eu vou botar o Mané no time. Vamos botar o Mané. Caramba, mano. Vai ter que ser o Manézinho. Eu preferia um ponta mesmo, né? Que o Mané é meio campo esquerdo. Eita, não é que veio mesmo? Temos o Davis. E temos o Salah pra botar na direita. E até o Félix. Mas vamos botar o Davis que eu tô precisando de um ponta melhor lá, ó. Pronto. Pronto. Ficou ótimo. E vamos ver se vem mais Tote, né? Temos o Mbappé. Temos... Nossa, esse Antony também é maravilhoso, hein? Será que rouba a vaga do nosso amigo português? Acho que rouba, hein, pô? Ah, o time tá ficando bom, mano. Tá, como eu falei, Mbappé, Bellingham e Pirlo. Três Tote aí. Três do universo Tote. Mas eu queria mais. Eu queria um recorde de Icon Tote, né? Eu queria tirar pelo menos três no time, mas não vai rolar. Faltam quatro quartinhas. Eu acho que não vai rolar. Uh, o Griezmann com cabelo rosa. Da hora, pô. Vamos botar ali no time. Vai, vem. Mais um Tote. Tote, 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 Tote. Please, please. Sem Tote. Zagueiros aqui. Nossa zaga tá muito boa. Mas vou pegar o maior overall mesmo. Agora, gente. Tem que vir mais um. Mais um, mais um. É, eu acho que vou ter que me contentar com isso que a gente tem. Que tá ótimo também, né? Testar o Mbappé Tote. É, não vem mais ninguém. Mas testar o Mbappé Tote vai ser incrível. Espero eu, né? Cara, por pouco a gente não pega 90 de classificação de novo. Inclusive, quem ainda assistiu o vídeo de 90 de classificação... Inclusive, quem ainda assistiu o vídeo de 90 de classificação, dá uma olhadinha no canal depois. Deixa eu ver se tem algum treinador que me ajuda em entrosamento. Nenhum. Tudo bagre. Tô brincando. Não sou um bagre, não. Ninguém me ajudou em entrosamento. A gente tem três icons no time. Tem o Mbappé, Belehan, Lúcio. Temos um time bom, né? Vamos ver quem a gente vai aprontar em campo. Vamos ver o time dele. Belehan. Ok, ele tem só um Tote. Gente, a gente tá testando simplesmente o cara do jogo, né? Mbappé. Por quê? Porque ele é o garoto propaganda da EA, né? Então a EA vai puxar a sardinha, a cartinha dele vai ser mais apelona, né? Não tem jeito. Ô, Zambrotes, quase esqueceu da bola. Boa. Aí. Aí. Nossa. Toquezinho, toquezinho. Mbappé. Gol. 1x0. 1x0. Olha. Ah, não, não, não. O cara já pediu. Não. Será que ele vai desistir, mano? Nada, gente. O cara mexeu no time, hein? Às vezes ele tinha uns caras mais poderosos ali no banco. Então. Calma lá, hein? Tem jogo. Tem jogo. Ó, Mbappé Tote. Zanetti é brabo também, né? Botei na frente, mas Zanetti... Zanetti, monstro. Acho que eu tô jogando o modo carreira, jogador. Que eu boto na frente e ninguém me pega. Boa de novo. Ah, não podia errar esse passe aí, não, pô. Ai, Madas. O Jus... Ué? O Jus não tinha deixado continuar, não, pô. Marcou faltinha pra ele. O time dele tá com marcação boa no meio-campo. Ah, boa bola, Pirlo. Ó, Mbappé. Ó, Mbappé. Ah, defesaça. Antônio, boa jogada, Antônio. Isso aí, faz o gol. Faz o gol. Isso. Isso, time. Teve até girinho do Antônio, tá? Eu discordo. Dois a zero, é vitória e caminhada. Boa bola, Mbappé. Três. Três. Rapidinho. Rapidinho. Mbappé fez três. Ok. Desistiu primeiro, beleza. Vamos lá. Jogo dois, gente. Não consegui ver o time do cara. O cara... Ó, o Antônio já dando aquela geradinha. Boa, Antônio. Ai. Nossa, se faz. Bora correr. Jogo é um big bolão, mano. Ah, o zagueiro foi bem demais. Não é o Blanc também, né? O Blanc é brabo. Boa bola do Blanc para o Davies. Devolveu para o Belly. Ai, que pena, mano. Mbappé girou. Nossa, o Mbappé é muito bom. Vamos ver agora o Pilo cobrando descanteio, né? Primeiro pau. Lúcio roubou do goleirão, hein? Lúcio roubou do goleirão essa, hein? Que isso. Ó, o Mbappé. Que isso. Vocês viram, né? Parece que o cara joga sozinho aqui. Sem eu fazer muita coisa de controle, ele vai passando em todo mundo. Quase que o Mbappé roubou. Faz o gol, vai. Isso. Isso. Pode judiar dele. Mais um. 2 a 0. Olha o chute. Nava. Você veio tabelando ali pelo meio e me atrapalhou aqui, mano. Tirada aí. Ai, caramba, mano. Quase, velho. Não. Tem dois ali no primeiro pau. Ninguém está ganhando. mais um. É o famoso chocolate caiova. Antônio deu uma girada. Zagueiro agora veio sem brincadeira. Vamos lá. Pirlo. De novo. Cruza vem demais. Ó o Beller. De fora da área. Catou. Ó o Antônio de novo. Jogadaça, Blanco. Ah, esse Blanco está jogando demais. Está jogando demais o Blanco. Quase. Ele quando vem trocando o passe, vai quebrando nossas linhas defensivas ali. Tem que tomar cuidado. Boa bola do Davis. Esquenta aí, hein. Esquenta aí. Vai lá, Pirlo. Capricha de novo. Ah, o Gustinho está ali no primeiro pau, pô. Escretei. Ah, não, mano. A gente perde todas ali, velho. Sorte que ele não está acertando no meu gol. Dinheiro vai ganhar, não? Nossa. Ai, mano. Quase. Vai, Mbappé. Vai, Mbappé. Vai, Mbappé. Que isso, Mbappé. Ai, tirou, velho. Inacreditável. O Bélio não joga daça. Bappé já botou na frente. Olha o Bélio. Está impedido, está impedido, está impedido, está impedido. A gente tem que matar esse jogo, mano. Fazer mais um para ficar tranquilo. Olha o Bélio no meio. Ah, e mata o jogo, Lucas. Vamos dizer, o Ambrota agora ficou para trás, hein. Para fora, para fora. Está chutando mal demais. Vamos matar esse jogo, gente. Vamos matar esse jogo. Ai, caramba. Me compliquei aqui, mano. Droga. Hum, essa bola não podia passar, não. Marquinhos jogando muito. Eita, que bolão. Agora a gente vai tomar o Cruyff. Tomar um gol de 87 perigoso, hein, mano. Tomar um gol de 87 perigoso demais, hein. Cuidar. Agora, Mbappé, para matar o jogo. Pronto. Para matar o jogo. Pronto. 3x1. Era para ter sido mais tranquilo isso. Tudo bem que ele perdeu bastante gols também. Mas a gente perdeu uns gols ali, que eu vou te contar, né. Mbappé, para fechar. Mbappé, Tote, é monstro. Belyan também. Mas esse Mbappé aqui, imparável. Imparável. E no replay, a gente vê que... Ó, passe do Belyan, ele vai lá e... É isso, gente. Fechou o jogo. Testamos Mbappé, Tote. Mas ainda vamos atrás do nosso recorde de Icons, Tote, tá. Consegui mais de um aí no time. Espero que vocês tenham curtido. Tamo junto e até mais. Tchau.